Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal! Sou a Andrea Torres, artesã, professora e apaixonada em criar amigurumis fofos para vocês. Hoje eu vim apresentar aqui a Lívia, uma bonequinha linda, que eu criei aí um padrão exclusivo, gente, para a porta maternidade, tá? O tamanho dela, ela ficou com, aqui ó, de comprimento, 19 centímetros, tá? E sentadinha, gente, ela ficou apenas com 13 centímetros. Então, ela é perfeita para colocar aqui, ó, no porta maternidade. Então, ela coube, olha, certinho aqui, olha, ainda sobrou bastante espaço aqui em cima, olha, tá? Só que, porém, para você fazer e para ficar deste tamanhinho, gente, você tem que seguir o padrão certinho dos fios que eu utilizei, tá? Eu utilizei aqui para fazer um fio super fino, um tex 196, é o Cleia, é o Cleia 5, tá? O tex dele é 196, tá? Então, para vocês percebam, então, percebam, gente, que, olha, aqui o vestidinho foi feito todo com fio pinguim mil, então, é um fiozinho muito fino. Olha a delicadeza desta peça, como que ela ficou. Tudo foi feito com fio super fino. Aqui, eu usei o Cleia, número 5, né? Para a pelezinha também, para o cabelinho, olha que lindo aqui, ó, foi um trabalho que eu deixei no avesso, olha o vestidinho. O sapatinho aqui, eu usei o Anne, tá? Aqui, os bracinhos têm arame galvanizado, tá? Olha, onde você pode deixar ela com movimento, tá? Olha, tá vendo? Você pode deixar ela com os bracinhos abertos, com os bracinhos dobrados, tá vendo? Olha. Então, gente, é... Tudo foi feito com o fio fino, agulha 1,25. Então, foi uma adaptação aí, tive bastante trabalho para chegar... Olha o corpinho dela, que gracinha, olha isso, tá vendo? As perninhas aqui, ó, elas têm movimento, ficam balançandinho, tá? E aqui tem um popozinho, olha, que facilita aí para você estar colocando na porta maternidade, nesta base aqui, ó. Então, ó, olha que legal, ela fixa certinho aqui, tá? Então, gente, o PDF desta belezura, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Você paga, assim que você paga, você pode estar fazendo download imediato no seu e-mail, vai direto no e-mail para vocês, tá? Não fica com medo, é super tranquila a plataforma, é vitalício, você pode estar baixando, você pode estar entrando depois e estar baixando aí o seu PDF, tá? Olhinhos achatados, todos, olha que gracinha, gente. Fiz aqui, ó, uma maquiadinha nela. Então, eu vou estar explicando tudo aí no PDF para vocês, tá bom, meus amores? Então, é isso, espero que tenham gostado da Lívia e se gostaram, deixem um comentário, compartilhem com as suas amigas, com seus amigos e tchau! Beijinhos, que vocês façam muitos porta-maternidade. Tchau, tchau!